Alô, alô! Vamos então conferir o seu astral para a semana de 4 a 10 de abril. Agora vamos conferir, gêmeos, o seu astral para esta semana. Olha aí, se você estiver atrás de uma promoção ou de um novo cargo no trabalho, o melhor a fazer é planejar tudo a longo prazo, tá? Nada de se precipitar. Em família, há sinal de tensão, portanto, não entre em discussões inúteis. No romance, sua vida vai ganhar um novo pique a partir de agora. Já na conquista, se está afim de alguém em segredo, não tenha medo de mostrar o que você sente, valeu? Aí, portanto, gêmeos, o seu astral para esta semana. Para saber mais, é muito fácil, né? Navegue no meu site, você tem muitas atrações, mais sobre o seu signo, mais sobre previsões, inclusive para você comprar o seu mapa astral. Um abraço, um beijo, boa semana pra você!